Tá gravando? Não Tá gravando? Não Oi, tudo bem com vocês? Segurando que ela tá balançando a câmera Não é, eu Caio nos buracos A gente vai Olhar o topo de uma montanha que tem aqui A gente já fez um vídeo Aqui, mas a gente voltou Porque o lugar tem bastante sinal interessante Espero que vocês gostem É princípio de serra Venta bastante Mas estamos juntos aí Vamos ver se a gente acha alguma coisa A gente vai brincar com o monster Com a bobininha Beleza? E você que tá chegando agora aí Se a minha esposa parar de balançar Dá um like pra mim Entra no canal Não custa nada Hoje a gente vai Brincar com o aparelho Aqui no pasto Onde vai aquelas vacas Lá, tá vendo? Vamos ver aqui Vamos ver o que Nós vamos achar, né? Mostra pra eles o que nós vemos aqui, ó Tem bastante quartos aqui, ó Indicativos É, não é só indicativo, né? Aqui, ó Deixa eu focar aqui Essa câmera aqui Nossa, precisa comprar uma growpó, viu? Não foca Aqui, ó Indicativos A gente vai dar uma olhada aqui, tá? Vai achar alguma coisa? Não sei Aí eu só sei que vai ser muito olhado Beleza? Então vamos Olha porque nós estamos aqui, ó Olha quanto Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha essa aqui na mata Olha as coisas ali, ó Pena que só tem só Indicativo Que ouro Como é que a gente vai saber? Vamos descer aqui Certo? Pra vocês verem que não é fácil esse ouro, não, gente Se fosse fácil, é todo mundo É só comprar um aparelho e encher o bolso Esse material aqui É estilo aquele chapéu de ferro Que a gente fala, goção Tá vendo, ó É um material apodrecido Esse material aqui Existem alguns que são auríferos, tá bom? Que que é aurífero? Aurífero que contém ouro Isso é conhecido como chapéu de ferro Pra uns ou goção pro outro Ó, o material ali já Tá vendo? Nossa, porque decomposição Imagina Milhares de anos aqui, tá? Milhares de anos aqui, tá? É, desde a... Desde o princípio desse tempo Do planeta, né? Não podia falar assim Onde tem abelha tem ouro? Mas esse é fácil achar ouro, né? Eu achei bem coisa abelha Ai, meu Deus Ai, ai, ai Tem que rir, né? Nossa, olha que alto, hein? Olha só Nossa, nem dá pra imaginar Que a gente tá em cima da montanha Fazendo fogueira aqui, ó É ferroso, deu? Dos dois lados Vamos ver se eu consigo Porque aqui é pedra pura Vamos ver Ó Ó Aqui Achei Achou? Nem acertou um arame Não tem problema Foi legal, não foi? Foi É legal que esses arames tem história, né? Imagina Acho que Nem a minha mãe tinha nascido, eu acho Não, acho que eles já tinham se decomposto Já? A minha mãe não é tão velha assim, né? Olha aqui, o pessoal vem fazer fogueira aqui, ó É Vamos ter que alguém perder alguma coisa aqui Olha que legal Olha, mostra aqui pra eles Olha Tem que cair É, imagina cair daqui de cima A gente tá em cima de uma montanha Se for cair, eu solto o celular Olha, ele quer que eu solte o celular É Mulher arrulou, celular não No celular você arruma outro também Olha lá a altura 100 metros é pouco Olha, tem uma pedrona alaranjada lá Tem Eu acho que se o ouro tiver, o ouro tá lá embaixo, ó Olha, se cai Nossa, olha que legal, né? Olha que gostoso, gente Nossa, é muito gostoso, olha Nossa, é muito gostoso Olha você sentar aqui Ficar olhando Ficar olhando Ficar olhando Olha que gostoso Ah, é É pedra E o outro se matando ali, ó E eu aqui Curtindo a natureza Olhando do alto Olha que legal, gente Nossa, que gostoso, né? Não, é mais gostoso observar É Cai e aí você vai enrolando aí, ó Decou, Abrião, não pode estragar o detector Ha, ha, ha Bicou Picou Bicou Bicou Não, não é prazer olha pessoal muito gostoso aqui é tudo de pedra tem só uma camada fina tudo pedra aqui embaixo tudo pedra eu acho que deve ser outro grampo de cerca mas pode ter sentido há centenas de anos não tem problema gente faz parte faz parte olha o formato parece um ovo dinossauro segura estamos do outro lado da montanha mas botucatu teve história de vulcão não teve? eu acho que é mentira acho que não tem vulcão aqui não dá uma pesquisada sobre isso aqui ó aqui ó é legal hein ó o que isso aqui é hein? oi ó olha que da hora é um cravo de ferrovia tem uma ferrovia ali embaixo eu não sei te falar ele está em bom estado olha foi esse cravo que martelaram? esse aqui dá para fazer faca foi esse cravo que martelaram? não essa perna vai lá tem que achar uns 5 achadinhas aqui nossa senta senta ai Jesus senta ai e a câmera estava ligada? estava passou um enxame de abelha gigante aqui gente nossa ficou com medo? só deu tempo de falar para ela senta viu? parece um drone parece mil ai Jesus nossa você viu? não tinha nem 3 mil abelha nossa mas se a abelha pegasse a gente estava tudo morto não elas só estavam passando não se ela pegasse a gente lugar bonito né gente? olha isso fala a verdade né? não é privilégio essa cidade que eu moro né? tem bastante cupinzeiro aqui o legal é o seguinte bota o tapa pessoal não é só os achados que são importantes tá? é o prazer do Rob se vocês não tivessem com o aparelho a gente não ia estar num lugar desse e a emoção do enxame de abelha passando a emoção do enxame de abelha é então ó é um local que nós estamos olhando é um pasto mas a gente não sabe o que aconteceu aqui há 100, 200 anos atrás não, vamos pesquisar onde teve vulcão se teve vulcão na cidade de Botucatu aí a gente vai naquele lugar onde teve vulcão não tem ah mas tem relatos que teve sim eu lembro milhões de anos atrás né? então teve vulcão no planeta inteiro milhões de anos atrás né? é então então não precisa achar só uma roxinha tá me desconcentrando vou tocar vou perder a minha pepita de 3 quilos eu tenho que pesquisar onde tem rocha rocha vulcânica é que a canseira pode falar asneira ferrou não tá dando ferroso olha a situação que nós estamos não está escolhendo muito sinal não está cansado já está pegando tudo que nós vemos eu acho que é arano vai olhar mesmo assim está faltando combustível vamos lá vai a terra aqui ela é tipo umas pedras essas pedras são bem duras é oh 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 Raquel olha que amarelo olha é o tijolo tá bom se fosse olha pessoal querendo me enganar acelou é cor Amarelo, amarelinho? É amarelo, é só imaginação. Cadê esse arame? Acabou de entrar gente lá, o pessoal entra, entra, ele faz uma curva aqui ó, passa essa montanha e sai lá no bala, aí passa essa montanha até a outra lá né, ele sai lá do lado de lá, deve dar uns 500, 800 metros ele fazendo uma curva assim, e ali tem uma barraca né, bem naquele lago lá embaixo, olha lá, tem uma barraca lá, podem ser eles mesmo né, que estão acampando né. É, já achou já. Ah é um gombo de corrente, um gombo de corrente, olha é antigo hein. Nossa gente deixou bastante coisa antiga, também né. É um gombo de corrente, de bente, de bente. Deixa eu assinar ali. Ó pessoal, tá vendo esse tipo de pedra aqui? Olha que legal né, interessante né. Era esses tipos de pedra que o pessoal né, os homens da caverna usava para fazer ferramentas. Pode olhar aí nos estudos hein, olha que bonito. Eu não sei te falar se é um arenito, eu não é uma boa rebarba, aí eles usava para cortar caça, para cortar couro, aprendi aqui como fazer a lança tá. Olha que legal, mostra para eles na mão. Isso aqui é muito legal, e tem um sinalzinho ferroso aqui ó gente, para dar uma olhada. Opa! Mais um. Mais um. É o que você acha no pássaro tá gente? Opa! No meio desse aqui tem alguma coisa. Mas você concorda que não tem sentido? Aqui não tem nenhum lugar para enterrar. Ó, é rocha ó, rocha angôdria ó. Mas vamos ver. Tô achando de que posição né. Tô achando de que posição né. Tá dando ferro aí. Pessoal, eu acho que é óxido de ferro, mas vamos olhar né. Tá vendo ó, isso aqui é pedra tá. Ó óxido de ferro. Pega outro pra ver. Vou mostrar pra eles. Ó óxido de ferro dentro da... Não sei. Concentração de ferro bem alta. Aí ó, dá para ver a concentração de ferro, esse material escuro aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Essa é a moeda antiga. É a moeda antiga. É uma pataca, tá? É uma pataca, tá, gente? Não é uma roela antiga, não. É uma moeda, não é a roela. É a moeda do império. É a moeda do império. Tem muita moeda do império aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem leite, mostra o jeito. Aqui, ó. Não, aqui não é. Tem picanha, tem alcatra. Maminha. Tem de tudo, aqui, ó. Filé mignon. Filé mignon. Tem até a senha aqui no meio, ó. Tem leitinho. Opa! Achei um trem aqui. Um pedaço de ferramenta antigo. É uma... Como que é o nome? Que coloca na porta, ó. Eu acho que é uma pataca de 40 réis. Não, eu tô achando que é uma pepita de um quilo. É uma pataca. Será que eu consigo arrastar ela pro carro? Não, deixa quieto, né? Tadinha. E outra, você não tem leite, você é boi. Tô fora. Isso aí, não tem leite. Doutora, o que dá aqui o sinal? Vou cavar, vai. Coragem. Não é, essa terra é muito dura. Oi. Oi. Nossa. Vai na expectativa que vai ser um... Uma botiga. Um monte de moeda do império. Cruzeiro, cruzado. Tá chegando. É um meio metro cheio. Olha esse pesouro. Olha, não é. Vem aqui na minha mochila. E pega a machadinha pra mim. Tá, segura aqui pra mim. Vou parar de gravar, hein? Parar de gravar. Filma, hein? Pessoal, olha como essa terra é dura. Mais inchada, eu acho. Não sei. Chama. Ah, não acredito. Sofrimento. Foi esse aqui. Mas tá valendo. Foi legal. Fala a verdade. Que curiosidade, né? Jesus. Tem muito material aqui que não dá ferroso, né? É, justamente. Deixa eu até voltar. Ficou amorosa, né? É. Ela não está na vida. Com fome? Parece que não almoçou. As coisas da vermelha, eu ia pegar pra fazer suco. Bom, você deve fazer suco mais, suco da branca, tá bom? Quer que eu... Se você não coloca o detector ali, ele puxa, né? Mais fácil. Pera aí, deixa eu segurar pra você. É, ó. É, ó. Ali, ó. Pega aquelas ali também, ó. Ó, ó, ó. Vai, que eu seguro. Vamos embora. Fome zero. Vou falar que você não come. Ah, não, ó. Vai ali, ó. Pula naquela pedra e vai ali, ó. Tá vendo? Aquela pedra ali, ó. Tá bom. Olha o mijão da vaca aqui, ó. Ó, tá bom. Olha que o ovo tubo aqui, ó. É aqui, ó. Mas não consigo ver. Nossa, uma moeda. Nossa, uma moeda. Então, ou perderam ou tem alguma coisa. Ah, é. Olha. Será? Olha. Mais? Não sei. Não sei. Você pode tirarydiado racional. Não sei. Dos. have you? Tchau. 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 Estava por aqui, aqui, isso aqui, é um prego, é um prego, é uma moeda né, estava colhendo uma moeda, acho que perderam, é, vamos olhar, que paracinho aqui, se for moeda, não está fundo, não, está ali mesmo, está acabando a bateria, por isso que ele fica ligado direto, aí é um arame, arame, perdiu, uma moedinha que perdeu, é, olha, esses lugares aqui, estão cheias de cobras, está vendo, parece que ali alguém fez uma casinha, está vendo, está vendo que o mato está deitado, alguém está dormindo aqui, inclusive juntaram até umas pedrinhas, deixa eu dar uma olhada nessas pedrinhas, cuidado aí, boto, olha que interessante, olha aqui, olha as pedras, cuidado, olha para cima, aí, olha aqui, olha o material, vou usar droga aqui não, pode ser, olha as pedras, olha ali, ali 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 A barriga, né? A minha linha é que eu tirava ali. Vambora, Guto. Espera aí, não pegou. Eu não sei se... Você conseguiu pular? Eu não sei se eu consegui. O chão não pegou isso aqui, ó. E eu só peguei pro lugar duro hoje, ó. Aí eu vou ter. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.